Fala gente, beleza? Eu sou o Matheus Bustamante, bem-vindo ao canal de Ono Criativo. Essa aqui é a série Dicas Criativas, onde rapidinho eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá? A gente vai falar hoje sobre 251. Bom gente, vamos lá então. Antes de mais nada, se você não for inscrito, né? Aquela protocolo básico aqui. Se você não for inscrito, clica no botãozinho aí. A gente faz live toda semana aqui. Eu tô junto com o Rafa Nascimento e com o Anderson Reis. Eles falam de violão no choro, violão clássico e eu falo de harmonia, tá bom? Compartilha o vídeo, conhece o nosso site, acessa o nosso fórum lá pra gente bater papo. E fique por dentro aí do que rola por aqui. Vamos direto ao assunto então. 251. O que é 251? Pra que serve esse negócio de 251? Se você tá se envolvendo aí nos estudos de harmonia dos acordes, você com certeza já ouve falar disso. 251 são os graus dos acordes que montam as cadências, que a gente chama assim. E aí vai puxando um monte de assunto. Mas basicamente a gente não vai entrar muito em teoria não. Vamos ser bem práticos. Vamos pensar que a gente tem música. Uma música que é assim, ó. Dó. Lá menor. Fá maior. E Sol. Essa é a música básica, tá vendo, ó. Tá? Aí, principalmente a grande ideia de você entender isso, tá muito voltado pra quem gosta de criar a música, né. Quem tá afim de compor, ou rearmonizar, ou incluir em alguma música. Mais pra frente a gente pode dar exemplo de como usar o 251 em músicas que já estão prontas. Mas hoje a gente vai tentar explicar aqui só o que é o 251 e como é que você faz isso na harmonia, né. Se você quiser acrescentar esse 251 nessa harmonia que eu toquei, você vai estender ela. Ou seja, você vai ter que acrescentar vários acordes dentro dela, porque o 251 é o caminho que prepara pra chegar nesses outros acordes. Então vamos entender aqui o que é o 251, por exemplo. Do Lá menor. Antes de eu chegar no Lá menor, eu vou fazer um 251 de Lá menor. Então eu vou ter que conhecer o campo harmônico de Lá menor, a tonalidade de Lá menor. Porque eu vou chegar nos dois acordes de Lá menor. O 2 e o 5 de Lá menor. Então eu conhecendo o campo harmônico, eu sei que o 2 de Lá menor é o Si. Meio diminuto. A gente pode, muito mais comum usar essa tétrade aqui, que a gente chama, né. Esse quadradinho. E o 5 é o Mi com sétimo. Tá? Se você for lá, se você entender um pouquinho de campo harmônico, ou se você precisar na internet, o campo harmônico de Lá menor, você vai ver. Que a gente chama de segundo grau de Lá menor o Si. Meio diminuto. E o quinto grau, o dominante, o acorde que prepara o Lá menor, o Mi com sétimo. Então eu ficaria assim, ó. Sacou? Chegamos aqui, tá? Qual que é o próximo acorde? O Fá maior, né. Pra você fazer o 2 e 5 de Fá maior, você tem que fazer o mesmo processo. Só que agora você vai no tom de Fá maior, no campo harmônico maior de Fá. Você vai perceber que o 2 é o Sol menor. E o quinto grau é o Dó com sétimo. Pode fazer aqui ou aqui. Tá? Depois do Fá. Então antes de eu ir pro Fá, eu tava no Lá menor. Aí eu vou fazer o 2, 5, ou aqui e cheguei no Fá. Esse seria o 1, tá? Ele acaba não sendo o 1 porque ele é o 4, ele é o quarto grau de Dó. Mas vamos lá, vamos lá. Tô aqui, ó. Legal, né? Ficou bom? Beleza. Qual que é o último acorde dessa progressão que a gente fez? O Sol maior. Então pra eu fazer o 2, 5, 1 de Sol maior, o mesmo processo. Vou lá no campo harmônico de Sol, ver qual é o segundo e o quinto grau. O segundo é o Lá menor. O quinto é o Ré com sétimo, que eu posso fazer aqui também, ó. Certo? Então vai ficar assim, inteiro, ó. Cheguei de novo no Dó maior. Eu poderia fazer até o 2, 5 de Dó maior. Aí eu faria Ré menor, Sol e Dó. Que aí eu tô dentro do Tom, tá? Aí tem os macetinhos, né? Umas coisinhas legais que dá pra acrescentar ainda, ó. Faz o 2, 5, ó. O Lá menor eu trago na pestaña. Ó que legal. Curtiu? Isso aqui é uma baita ferramenta pra você harmonizar, compor, criar músicas. Deixa muito mais sofisticado aí os caminhos harmônicos, tá? Pra quem tá começando nesse interesse pela harmonia, começa a procurar os 2, 5, 1 dos acordes que você já toca, tá? E deixa a sugestão aqui embaixo se você gostou do vídeo, se ficou com alguma dúvida, se não entendeu. E mais pra frente eu devo trazer um vídeo aqui, pegando isso aqui e aplicando em alguma música, né? Se quiser sugerir música também pra gente tentar aplicar esse 2, 5, 1. Aí a gente já vai entrar numa coisa chamada rearmonização, né? Quando você vai rearmonizar a música, vai pegar a harmonia dela que tá pronta e começar a misturar. Beleza? Gente, um abraço. Valeu se você ficou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho